Olá pessoal tudo bem com vocês? E aí galera do canal vamos lá para mais um vídeo aqui no canal Vamos lá gente gravar mais um vídeo de... Hoje é Roblox e a gente tá no mapa do Flash É o mapa do Flash, mapa de só pessoal olha aí ó, super velocidade, olha o meu super pulo Cadê? Mostrei, mostrei, eita que eu tô comprando as coisas aqui ó, vai mais, vai mais, vai mais Isso é muito bom, é o mapa do Flash pessoal, parece o nosso animalzinho lá no PKXD né filha? É o Flash, e esse meu nome já tinha né? É, o nome ia ser Flash, o Ferrari, Lamborghini, tudo é rápido, tudo de carro Então antes de a gente começar aquele, esse super vídeo, não se esqueça um guinho Deixa o super like, e se inscreva no canal, se inscreva no canal, no TikTok Qual o comentário? O comentário é flash né filha? Flash, deixa aí pessoal, flashzinho É, deixa, marca o sininho Um flash de câmera Né né amor? Deixa, marca o sininho E compartilha aí nos nossos vídeos Vamos lá iniciar o super vídeo, vai Márcia, assume aí a bronca aí vai, jogando a tua Joga no meu, não vou te esperar não, porque tu vai pro Eu não papai, eu acho muito ruim Tá bom? Meu Deus Cuidado, tu foi pro saco Papai, eu acho muito ruim Ah, tá legal Ah, tá legal Ah, agora eu tô aprendendo Vamos longe embora, eu vou ganhar do papai Tu viu ali o que aconteceu? Não Eu vou ganhar de tu, pai Porque eu tô na frente Vai indo aí, que eu tô chegando aí Que eu tô É porque eu tô gravando né papai Tá gravando, papai Ai, outro aí Ai, tchau Meu Deus Meu Deus, gente, eu não tô tô chegando por aí Vai pulhar Olha aí que eu tô chegando aí Papai Oh, tô gostando Que legal Mavis Eu gostei desse mapa É divertido Ai, ai Tá nessa parte aqui? Eu tô no amarelo Ah, eu caí no... Eu quase caí no amarelo Acabou o tempo, é? Tá bom né? Tá Acabou o tempo, é de tempo, hein Mavis? É de tempo, papai Nossa Vamos Vamos Por mais não é legal né Agora vai, agora vai Agora vai Eu vou ganhar de tu, pai Eu que vou ganhar Eu Ai, linda Mavis Eu sou pro... O papai é uma máquina Uuuuuh Eu acho que eu sou o último, pessoal Pai, então é o último, rapai Eu já tô aqui no amarelo Ixi, eu passei pro direto Ah, mas a gente volta pro começo Que a gente fica o saco Não, pai Se você... Tanto você passa de uma cor É porque tu ainda tá no verde Então você vai voltar no começo Ah, tá Então eu tô no verde É, se você for no amarelo Se você passar Eu não estou sozinho aqui Se você passar, pai Você ganha um setpoint Ah, da cor, né? É Então bora Bora que eu vou conseguir, pessoal Eu tô no verde ainda Que vergonha Que vergonha, papai E aí, saca a boca aqui Vai, Sabrina Xavi, para, Sabrina Que vergonha A gente tá fazendo um vídeo aqui, Sabrina Ah, cheguei na amarelo Papai, tu tá tudo junto também Chegou isso aí, cabocinha Papai, tu cachou de mim, é? Vou fazer uma máquina Oi, papai Tudo bom? Tá cheguei tudo, pai Tá cheguei tudo, pai Eu tô no amarelo, né? Eu tô, né? E aí, ó Essa daqui é muito difícil Eu já dei foda Como tu passou? Passei da Mayris Passou, não Porque eu também Tá chegando aí, Mago? Eu tô chegando, Puto, né? Eu tô chegando, Puto, né? Eu tô chegando, hein? Tô chegando, hein? Eu tô chegando 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 A câmera Deixando Deixa a câmera Alta Tá bem boa Eu já tô aqui no vermelho Peguei no vermelho, pessoal Será que a gente vai ser um desfile campeão, Mago? Não sei A gente tá grudado Eu tô colado com a medo, pessoal Pai Pai Se eu caí aqui, tu me passa É verdade Se eu percebo, voa a canoa Ai, eu caí Caiu Caiu Mas eu tô no azul É, tu tá no azul, né? Pera aí Pera aí Pera aí, ó Oxe Ai, eu tentei pular A gente tentou pular, né, filha? Mas me deu, né? Ah, eu acho possível Oxe, tem uma atoa de vigila Não, só Aqui Ah, tá, consegui Consegui vir pra cá Olha, olha mais aí, né? Ah, tô entendendo Ai, tu tá coisando Tu tá flutuando O teu coisa tá bugando Não, tu que tá flutuando, papai Eu tô flutuando Eu tô em cima do bloco bugado Aqui, conseguiu Conseguiu, Mago? Conseguiu, Mago? Vai lá, filha Vai lá Eu perdi a moedinha É por isso que você é a melhor, meu irmão, né? Rapaz, tu tá em pau Ah, eu caí no azul Ai, eu caí no azul Não pode Tem uma pasta de que você não pode parar, pessoal Me ajuda? Aí, tá legal esse mapa Eu tô gostando Entendo Se fosse... A gente tem que... Sabe qual deu vontade de jogar? Aquele da lua de novo Lembra que a gente gravou da lua? Lua Um da lua Tinha... Tinha... Que eram bons A gente ia parar na lua Tinha uma... Uma aventura na lua Hum... Lembra? Aí Aí Gente, eu tô no roja Eu ainda tô no azul Nessa parte aqui Tu ainda tá aí, papai? A minha vida é pro A minha vida é pro É, pro É, pro Gente... Amor, eu tô divertindo Ai Cara, essa parte você tem que ir devagar, minha vida É verdade, né? Ai, eu caí Quer pular essa parte? Eu quero que eu pule a coisa, mas que eu propague, pô É, porque você tá apertando em alguma coisa, né, pai? Eu também, né, amor? Já vamos lá na manhã, na manhã, na manhã, porque Na manhã que a gente é pro A gente é pro Pai, aproveita que eu tô morrendo aqui Tá, você chega aí, vamos lá Calma, relaxa, minha vizinha Quanto até três Ai, eu vou pintar de boa, tô tarada por aí, né? E agora? E agora? Agora, né, você? Pai, tu tá chegando em mim Ah, eu tentei chegar em você, filha, né? Ih, já tô... já tô no azul trado Mas é porque eu buguei Ai, morri Pai, tu nunca vai chegar em mim, achei muito pior Isso é uma máquina, filha meu Eita, eita, eita Eita, mano Eita, mano A medida é própria, só Ai Quase, hein, mano Tá no azul, tá junto comigo? Não, eu não tô junto, tira, eu tô no outro azul Hum É uma azul, minha vizinha Então vai, vai aí que... Você tenta me atampanhar, né? Ah, tem alguém mais nobido que eu, mano Tira 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 Me ajuda Vai, mano Vai, mano Vai, mano Vai, mano Vai, mano Tira 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 Também Tira Vermelho Eu não vi Foi, amor É, né Eu tô chegando Eu tô no amarelo Ai, foi, eu fui direto Não, eu não quero pular nada Tô tendo por muito, do mar Papai Tô tendo por muito Tira Por... Ai Ai, mano Eu tô tomada De jogar Fila Fila Jura Tão Eu acho que agora vai dar pra gente Jura Aquele mapa Eu vou falar daquele bacuri. Me esqueceram em casa? É. Me esqueceram em casa. Me esqueceram em casa. Papai! Por que tu me esqueceu em casa? Ai, pessoal. Ai, eu morri. Tu tá no verde, filha. Eu tô. Tu tá chegando no amarelo. Todo mundo tá no verde, pai. E quem ganhou o mapa passado, filha? Não sei, né? Não foi por lá? Não, não é por que não enxerguei, não. Deixa eu ver, eu vou tentar. Tem. Eu quero ser muito... Passar o dinheiro. Ai, eu pulei antes de passar pela coisa, mas... Deixa eu ver. Será que eu vou, filha? Nossa, eu tô aqui. Olha, olha pra mim. Tu ainda tá no... Papai! Poc? Tu fez o poc? Pai, tu ainda tá no vermelho. Ainda tô no vermelho, amor. Papai! Papai... Papai tá chate... Eita! Achei muito boa, viu, papai? Eu vi mesmo. E ele aqui, tu não treina, né, filha? Pode ir no outro pedaço no ar, não? Ah, tá. Vai, meu filho, minha. Ai, vou respirar um pouco. Eu não vou conseguir chegar na medizinha, pessoal. Eu já tô no roja, papai. Ai, minha cor preferida. Eu vou passar nessa. Pode ter a minha cor preferida. Ou é um roxo? É um roxo ou é um rosa? É um roxo mais lindo. Esse é um roxo. Esse é um roxo, pô. Não, esse é um rosa. Ai, meu Deus. Não, esse é um rosa pink, mano. Um rosa pink? É um rosa Barbie. Show a Barbie, não. Show a Barbie, não. Show a Barbie, não. Meu Deus. Eu não vou cair ali por causa de uma moeda. É verdade. Caiu. Mas nós pegamos as moedas, né, filha? É verdade, né, pelo menos isso. Esse daqui parece ser mais fácil. Mais fácil, né? Eu acho. Eu tô assistindo pra sair de primeira, né? Hum, acho que já pode pular, mas tu gastou as moedas que tu coletou, né, filha? Será? Tu tem mais moedas pra ganhar uma moeda ou ganhar uma moeda? Hum, que legal. Eu não vou pular agora pra ganhar uma moeda, porque não tem mais moeda. Olha, minha moeda é um check-up. Caramba, pessoal, pra onde, Maldi? Eu não sei. Nossa, tem um... Tem um pontinho já que tá lá no verde. Será quase no final, pai? Como é que tu sabe? Ué, tá de ver aqui? Ah, é aqui embaixo, né? É, né? Deixa eu ver. Ah, minha vizinha tá onde? Minha vizinha tá aqui no... Nossa, não dá muito cheiro por lá. Nossa, tem um que tá quase lá chegando no vermelho, Maldi. Não sei. É isso que tá comendo. Tem gente lá no... Tem gente lá no comecinho ainda. Tô tido. Comido. E aí, é eu? Que vergonha, pessoal. Tô falando mal de ninguém, né? Tem gente lá no comecinho. É eu que tô no comecinho. Tem outro cabelo aqui que não consegue passar. Não, tem um monte. Que vergonha, pessoal. Papai tá falando mal de ninguém. Tem que vergonha, pessoal. Como é que pode, né? Papai tá falando mal. Vai aí, gente. O menino conseguiu. Aleluia, pessoal. Eu sigo. E a primeira e o outro que tá tentando chegar no segundo. Eu vou chegar... Ai! Ai! O papai tá dando mal dele ainda. Top. Esse mapa tá top. Essa parte tá bem difícil, né? Né? Bem dificinho. Eu não perdeu a foda. Não, eu só não perdeu a foda. Top, pessoal. Top. Esse mapa é legal. Gostei desse mapa. Eu vou jogar mais verde. Eu vou jogar nós três no YouTube. Como de voltar, né, Maric? Né? Se eles matarem, eu vou jogar aí, pessoal. Olha, faz o que tu quer. O meu chugão azul. Azul escuro. Azul escuro. O meu próximo, o pessoal joga o verde. É verdade, né? Eu não vou perder até a moeda, porque, né? Vai ficar muito difícil. Ai. É de subir esse daí. Amigo pulou em cima do negócio. O meu chugão azul é um pouquinho mais fácil de fazer a gente falecer. Doze minutos? Doze minutos. Doze minutos. Doze minutos de jornada. Não. Aqui, ó. Do tempo. Ah, eu já tava passando lá. Pode ter um minuto, Maric? Um minuto. Tem um que chegar. Um minuto. Um minuto. Um minuto. Nossa, eu já tô chegando. Uh, 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 uh. Eu tô chegando. Mais doze tu já ganha, Maric. Eu sei. Um minuto. Um minuto. Um minuto. Um minuto. Um minuto. Um minuto. Se gostou, deixa o like, se inscreva no canal, deixa o super comentário, marca o sininho e compartilha nossos vídeos. Salve, respeite papai e mamãe. Que o criador abençoe todos vocês. Tchau. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.